Música Mesmo depois da sexta-feira santa, hoje ainda teve gente aqui que foi às feiras comprar peixe, mas o movimento por lá não agradou a todos os feirantes. Feira vazia, mercadoria parada. Foi assim na maior parte do dia aqui na Panaí. Bom foi ontem, até sexta-feira, foi até umas duas horas da tarde, até o pau de gente aqui. Hoje devagar. Devagar. Se o sábado não foi tão bom aqui na Panaí quanto os feirantes esperavam, o mesmo não dá pra dizer da Manaus Moderna. Tinha muita gente por aqui. O bom movimento se comemora com bom humor. E esse aqui é o salmão na banca do seu magrão. O quilo do salmão por aqui dá R$ 23,00. Um tambaqui de 4 quilos sai a R$ 50,00, mas dependendo do tamanho e peso pode chegar a R$ 100,00. A ventrecha do pirarucu sai R$ 18,00 o quilo. Já o filé, sem espinha, fica R$ 25,00. Também o quilo. O grande movimento deixou os feirantes otimistas. Amanhã a expectativa é mais de uma páscoa. Por causa do almoço? Do almoço, com a família, comer um ovinho da páscoa, né? Foi aí o pessoal querendo tambaqui. Esse período religioso é só um motivo a mais para o consumo do peixe aumentar. Nós somos amazônidas, né? Então a gente precisa comer bem. E o nosso peixe é um dos melhores do mundo. Também não é para menos. Peixe é saúde, né? Eu gosto muito de peixe. Peixe é uma coisa muito boa, faz bem para a saúde. E a gente tem que incentivar o nosso pescador aí. É tanta gente comprando pescado que fica fácil entender por que a tradição é mantida. Afinal, comer peixe... É muito bom. Olha, já nos supermercados o movimento foi intenso. Muita gente deixou para a última hora a compra do ovo de páscoa. Os empresários aproveitaram o momento para oferecer descontos e até a vinda parcelada aos clientes. Adriano chegou cedo para garantir a lembrança de páscoa da filha. Em relação ao ano passado, eu achei um pouquinho mais em conta e eu sigo a tradição sim. Inclusive, venho sem ela. Porque eu faço questão, como ela é pequenininha, de que ela pense que é o coelhinho da páscoa que leva para ela, né? Dona Teresinha levou a família quase toda para o supermercado. Porque a páscoa é o Senhor Jesus, né? Não é o coelhinho. Mas teve gente que não esperou até domingo para comer os ovos de páscoa. Você já escolheu o seu ovo de páscoa? Já. Cadê ele? Mostra aí para nós. É que eu já comprei e já acabou. Esse representante comercial recebeu a missão de comprar o chocolate com preços mais em conta para os funcionários da empresa que ele trabalha. Eu estou levando esse daqui que ele é R$ 29,90, porém ele é de 330 gramas. E como são 10 ovos de páscoa, então eu não posso levar uns ovos de páscoa pequenos e chegar lá e a mulherada vai ficar brigando comigo. Economia, Roldão. Porque a tentação ao ver esse tanto de ovos de páscoa é grande. É tanto ovo de páscoa que é difícil saber o que escolher na prateleira. Mas é bom não se perder nos preços. A média dos ovos varia entre R$ 17 e R$ 70. E tem loja que, para não perder o cliente, está apostando até no cartão de crédito. E até três vezes no cartão. Final de mês, né? Entre final e começo de mês. Às vezes as pessoas, muitos caem de a cinco, né? Podemos ajudar o cliente a levar nossos ovos e presentear a pessoa que mais ama. Esse ano a expectativa é que as vendas não aumentem em relação ao ano passado. E os empresários dizem que o preço do ovo de páscoa também se manteve na média. A indústria foi bem sensível para esse momento específico do mercado, né? Então os preços realmente estão muito bons. Quem ainda não conseguiu comprar os ovos de páscoa ainda dá tempo. Os principais supermercados aqui da capital vão ficar abertos até o meio-dia de domingo. Futebol. Na manhã de hoje, as equipes másteres do Nacional e do Paissandu se enfrentaram no estádio da Colina em uma partida beneficente. O jogo contou com a participação de antigos craques dos times. A chuva atrasou o início do jogo por quase uma hora. Mas quando a bola começou a rolar, a velha rivalidade entre Amazonas e Pará entrou em campo. O Nacional comandou o jogo até a metade do segundo tempo, quando abriu 4 a 1. Mas o Papão correu atrás e deixou tudo igual. Resultado final 4 a 4. Um dos destaques da partida foi Sérgio Duarte, que marcou dois gols para o Leão da Vila. A gente fazendo esse ato solidário aí, né, que bom, né, a gente louva aí a Deus pela presença dos craques do Paissandu aqui, pela presença dos nossos jogadores, pelo pessoal que veio, todos aqueles que colaboraram. Quem ficou feliz com o empate foi o casal Júnior e Taina. Ele é azulino e ela, Paissandu. Os dois garantem rivalidade só dentro de campo. Em casa é tudo tranquilo. Ela é que é papão doente. É só amor, é só amor. Para a torcida do Paissandu, valeu o reencontro entre os amigos de longa data. Teve jogador que até trouxe a nova geração da torcida do Papão da Curuzu. Somos de Belém e a gente veio prestigiar, né, que nós temos um parente que está jogando, que fez história, que é o Cleisson Rato, e aí a gente veio prestigiar. A partida que reuniu vários craques que brilharam entre os anos 70 e 80, tanto no Leão da Vila Municipal como no Papão da Curuzu, também serviu para mostrar o lado solidário dos jogadores e também torcedores que compareceram ao estádio da colina. Os alimentos arrecadados vão ser doados para o abrigo São Vicente de Paulo, que atende idosos. Depois do intervalo, o homem é preso depois de atear fogo na casa dele por não aceitar o fim do relacionamento. Até já!